Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que acompanha o canal Jumozão, muito obrigado pela sua inscrição e vamos nesse vídeo falar sobre esse amplificador que você está vendo aí na frente, um Sansui eu já tive um amplificador desse aqui e esse amplificador eu gostava muito dele bom, como ele chegou para mim? Lá onde eu trabalhava na eletrônica, chegou uma pessoa com um desse aí mas eu não conseguia as peças para ele, as peças verdadeiras, originais dele ele veio faltando várias peças e não havia essa facilidade que hoje tem de aquisição do esquema como eu estou com ele aqui atrás estou com o esquema aqui atrás aí o cidadão desistiu do amplificador e deixou comigo como estava comigo, eu poderia colocar as peças que eu bem entendesse ele queria recuperar tudo direitinho, não dava, eu coloquei MJ, 15.003, 15.004 nele montei um outro dissipador e esse Sansui funcionou um bom tempo comigo estava faltando muitas peças, inclusive aquele registro que ele vem em um só corpo com três terminais ele era usado nesse Sansui consertei, eu construí duas caixas para ele, duas caixas com ufer de 10 polegadas e dava um gravão aqui na minha casa, eu gostava demais desse amplificador aí num determinado dia chega aqui na cidade um círculo e queima o amplificador desse círculo ele traz para eu ajeitar e eu reparo no íntere de reparar, naquele meio tempo entre reparar o transformador toroidal dele queima dentro da eletrônica aí eu tinha que consertar esse amplificador e nesse meio tempo o cidadão do circo queria um som para funcionar os espetáculos dele aí eu cedi o meu amplificador que eu havia recuperado e enquanto eu recuperava o amplificador dele que veio para eu consertá-lo consertei, entreguei o amplificador do circo e ele me devolveu só que quando ele me devolveu, ele me devolveu modificado porque ele queimou o meu amplificador no sistema de som dele e mandou alguém consertar e veio modificado, eu tive que refazer tudo e deixar o meu amplificador do jeito que eu queria eu gostava muito do grave desse amplificador e agora que eu vim entender porque eu gostava do grave desse amplificador era um UF de 10 polegadas, que eu tinha dois para cada canal dois de 8 ohms de 10 polegadas e ele dava um sonsaço, meu querido até eu lembro que eu tinha uma imagem dessa aqui que eu coloquei nele, esse aqui era o máximo no meio disso, uma vez eu estou assistindo um filme eu estava até procurando aqui na internet esse filme mas eu não encontrei eu estava procurando aqui sobre não, não é esse aqui, é outro lugar que eu estava procurando aqui deixa eu ver aqui está aqui, eu estou procurando um filme onde conta a história de um radialista que ele estava no filme e ele morre no meio da transmissão aí eu procurei esse filme para ver se eu encontrava para mostrar para você que nesse filme exatamente quando dá notícia aparece um sansui desse aqui aí eu olhei no filme assim esse é o meu amplificador, esse é o meu sansui o fato querido é que eu fiquei assim é muito... me senti confortável em ouvir o som nesse amplificador agora que nós temos acesso ao esquema cadê o lado dele, está aqui a parte do fundo dele o meu usava essas entradas aqui aqui está um pouquinho diferente é um modelo com uma variação os meus, a saída que o meu tinha era tudo desse tipo aqui vermelho e preto nesse conjunto bem aqui pois bem, hoje eu tenho acesso ao esquema deles está aqui vamos diminuir um pouquinho para a gente lá para cima está aqui o sansui cadê a cara dele está aqui é o R50 o meu era R50 tinha o R30 e o R70 o meu era R50 aí está aqui uma boa potência 25 watts era bom era muita potência 1990 e agora eu vou estudar porque eu gostava desse amplificador e do equalizador dele você sabe que era grave e agudo não tinha grave, médio, agudo era grave e agudo lado e do outro aqui grave e agudo e pronto não tinha outro tipo de equalização como a de médio se eu quisesse fazer o surround nele eu teria que ligar os dois positivos de cada canal dos canais para tirar aquele efeito de surround subtração dos canais esquerdo e direita e dar aquele efeito de surround vamos lá aí eu vim aqui analisar o amplificador vamos aqui para o canal esse canal que não está em negrito aqui parece que é o direito olha o que ele faz doido interessante desse amplificador ele pega a realimentação negativa e na realimentação negativa ele introduz a equalização você está prestando atenção olha aqui esse transistor vem aqui deixa eu mostrar para você qual é ele e sim foi por causa desse transistor que eu não consertei o amplificador ele era esse bem aqui olha esse aqui tá esse no encapsulamento só olha um, dois, três, quatro cinco terminais os emissores eram utilizados um só conectados em um só terminal ele era um par casado ou seja os beta deles eram idênticos betas idênticos então era esse transistor que é funcionava nesse ponto bem aqui até aqui vamos lá que não está em negrito aí por causa da ausência desse transistor eu não consertei o amplificador fora que estava faltando algumas peças mas isso aqui era crucial que eu encontrasse inclusive ele utilizava um CI eu esqueci qual é a referência dele está aqui no esquema mas vamos atualizar vamos analisar aqui o amplificador em si olha você sabe o que é a entrada a entrada positiva e aqui a entrada de realimentação negativa ou seja o sinal de mesma mesma fase que é para lutar contra o sinal de entrada ambos amplificarão simultaneamente o que amplifica mais ganha a competição aqui nesse ponto olha o long tail dele não é via transistor é resistor por que? por que? olha a tensão 34 volts tá? tinha essa preocupação 34 volts dá para você fazer um bom long tail ele divide o resistor olha o resistor está dividido aqui são dois resistores fazendo as vezes de um só aí no meio ele coloca uma filtragem para prover estabilização para esse ponto bem aqui então o long tail dele é feito a resistor e o som desse amplificador é muito bom muito bom mesmo eu gostava demais era o que eu funcionava aqui na minha casa e batia aqui só eu não incomodava vizinho mas batia bem aqui na minha casa bem olha só aqui a jogada da Sancido nesse ponto nessa base aqui nessa entrada o que que eles fizeram eles introduziram a equalização olha se presta atenção que a equalização é feita justamente na realimentação negativa e eu tinha aquela mentalidade assim antiga de que esse dogma de que você não deve inferir você não deve mexer não deve desestabilizar a realimentação negativa ela tem que ser fixa ela não pode sofrer variações eu tinha essa mentalidade por causa de uma uma filosofia que eu aprendi há algum tempo eu pensava que não se podia mexer na realimentação negativa variando-a ela tem que ficar estável estática sempre mas aqui eu percebo agora com acesso ao esquema é a primeira vez que eu estou vendo esse esquema estou dizendo para você olha eu tive esse amplificador mas eu não tinha acesso com facilidade de esquema era tudo no papel se quisesse tinha que comprar e eu nem sei se tinha para vender então eu ia na dedução eu levantava o esquema da parte que me interessava e assim eu não fazia ideia de como é que funcionava a equalização dele aí aqui eu vim aprender olha ele pega a realimentação deixa eu aumentar aqui para você ver ele pega a realimentação negativa olha bem aqui presta atenção e aqui ele faz o elo da equalização olha na realimentação negativa ele faz o elo da equalização aí eu vou dizer agora para você ah é por isso que eu gostava da equalização dele eu não sei querido eu só sei que esse modo de fazer a equalização me dava uma sensação aqui na minha casa uma impressão de um som muito bom um grave bem soberbo eu acho que você entende quando eu falo soberbo é um grave expressivo um grave que se auto afirma não nega chegava chegava ao máximo dele e continuava limpo o som isso que eu gostava muito eu estou sentindo falta aqui daqueles resistores eu não estou vendo aqui aquele resistor de um som em capsulamento que utiliza um terminal são três terminais e o do meio é o que vai para a saída não sei daqui talvez isso aqui seja uma variante o único esquema que eu tenho mas o meu o meu sansuí desse aqui ele utilizava aquele resistor de três terminais cujo central era a união dos dois resistores que eram lançados para a saída do outro falante eu estou sentindo a falta aqui talvez seja uma variante eu não sei não conheço tudo ou fizeram modificações você vê aqui que os emissores estão ligados estão coadunados e já vai para o outro falante não tem outra outra plaquinha que diga assim olha que tem um resistor 220R para colocar no fone de ouvido tá bom querido então eu trago essa curiosidade para você agora eu vou dizer assim vou fazer de conta que eu conheço o assunto é por isso que eu gostava do grave desse sansuí porque ele introduzia equalização pela realimentação negativa a gente está sempre aprendendo você sabe que eu não sei tudo eu tenho certo conhecimento de amplificação mas agora eu vou dizer para você a partir dessa observação aqui é por isso que eu gostava do grave desse sansuí é por isso que eu gostava do agudo desse sansuí porque ele fazia a interlocução da equalização na realimentação negativa preste atenção olha o valor desse resistor aqui o R144 o valor desse resistor R144 ele será próximo ou igual a somatória do valor desses dois resistores aqui do 174 e do 176 aqui eles fizeram uma divisão porque é bem aqui olha ao escoamento de sinal bem aqui ao escoamento de sinal e daqui para cá há o elo de ligação dessa base para o GND olha essa base aqui ela vai para o GND via alto-falante você sabe disso né então para dentro do contexto DC de corrente direta essa base ela está ligada ao GND que é o terra do alto-falante resistência praticamente desprezível então esses dois resistores aqui somados se aproximarão desse resistor de base aqui da entrada do R144 tá querido eu quis trazer esse dado curioso para você e contar essa história que para mim ela deixa certa saudade eu estou até pensando que eu vi no mercado livre esse eu estou até pensando cogitando a possibilidade de adquirir um desses aqui olha o preço está até interessante né olha R$380 esse aqui está funcionando esse aqui está com defeito isso aí não é problema para mim comprar com defeito né então eu estou pensando assim não sei quem sabe talvez eu adquira novamente um sangue desse aqui é um pouco de nostalgia né um pouco de foi tão bom naquela época quando eu escutava o gravão e era tudo o que fita cassete com chiado e tudo e hoje eu eliminei psicologicamente o chiado na minha cabeça porque eu estou lembrando né mas eu não estou contando com chiado porque o chiado estava tão acostumado com chiado a fita cassete que para nós era natural não havia problema fica esse vídeo para você desse aprendizado dessa observação equalização ou seja tem paradigma quebrado aqui já há muito tempo foi quebrado e não sei como eu consegui conviver com essa com esse pensamento de não se mexe na realimentação negativa mexe sim está aqui a prova nós temos o equalizador é intercalado na realimentação negativa tudo bem querido boa sorte para você quebrado